A paz querida, a paz para todos, estamos aqui na MK hoje, mais um dia muito feliz, porque enfim, conseguimos terminar o CD, o CD já está masterizado, mixado, masterizado, está prontinho, a capa ficou linda, está tudo lindo, o CD está maravilhoso, a gente está muito ansioso para ouvir logo as canções tocando na rádio, e o CD já na nossa mão, fresquinho, para a gente ouvir no nosso carro, e eu creio que esse CD vai ser um CD abençoado, que vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família, fica aguardando, mais um pouquinho o CD está pronto, MK não para! Pode começar. Gente, é paz, bom dia, paz para todos, estamos aqui, vai lá, vai lá. Você que é o CD mesmo, vai lá, sabe que vai acabar rolando um erro de gravação, né? Gente, não está falando nada, está só vergonhado aqui. O Samuel não faz essas coisas não.